Mais um alívio para os cidadãos gaúchos afetados pela recente calamidade climática no Estado. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional abriram a adesão ao Programa Emergencial de Regularização Fiscal de Apoio ao Rio Grande do Sul, a transação SOSRS. O programa oferece condições especiais para regularização de dívidas tributárias, incluindo abatimento de até 100% nos juros, multas e encargos legais, descontos de até 70% no valor da dívida e parcelamento em até 145 meses, conforme a capacidade de pagamento do contribuinte. Podem aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas com domicílio fiscal no Estado, incluindo instituições de ensino, microempresas, pequenas empresas, santas casas de misericórdia, cooperativas e outras organizações da sociedade civil. As adesões podem ser feitas pela internet de 26 de junho até 31 de julho de 2024. Como um gesto de reconhecimento do governo do presidente Lula, a necessidade que este povo tem de recuperar a atividade econômica, as melhores condições que nós temos, que a lei permite. No momento que o Estado do Rio Grande do Sul vive uma crise sem precedentes do ponto de vista da sua atividade econômica, as nossas empresas, as pessoas de uma forma geral muito atingidas, 95% dos municípios do Estado foram atingidos por essa enchente, uma medida que permite que 651 mil contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, possam aderir a um edital que oferece condições de negociação de dívidas que chegam à ordem de 170 bilhões de reais. Evidentemente que isso tem um enorme impacto para a atividade econômica, para a saúde financeira das pessoas. Para aderir ao programa, acesse regularize.pgfn.gov.br. A medida busca incentivar a regularização dos mais de 650 mil devedores que estão com débitos com a União e com o FGTS no Estado.